Hoje não é que dan, cura da Margiela Já peguei seu irmão, ele é uma cadela Quer fumar na Blanc, já bolei uma vela Até de manhã, pó na boca dela Hoje não é que dan, cura da Margiela Já peguei seu irmão, ele é uma cadela Quer fumar na Blanc, já bolei uma vela Até de manhã, pó na boca dela